A segunda avança por fora e vai tentando e já vai dominando Livrou cabeça e pescoço, levantagem Lá por dentro o Bolvão, encarpa por fora, Barulho da Fúria Lutam pela segunda pick of the year Cruza uma faixa final Primeiro para pick of the year, segundo para Barulho da Fúria Depois Bolvão, Hathfree, Assovio e Corito Ativo financeiro valente da Corito